Eu só digo uma coisa, eu estou com um pênalti, quem fica na posição 1 As duas avançadas Cara, como eu tenho um negócio pra acelerar e pegar recursos, deixa que eu faça as defesas Vocês fazem as coisas pra pular as muralhas Pode ser? Melhor, melhor Porque a gente não sabe de boa Vou fazer pedra nesse jogo também Toda vez você fala, João, você tem pedra que ele tem o zero Cara bom, velho Aparentemente Gears of War é mais leve Quem diria, né? Tem 50 GB Cadê a granada de fragmentação? Granada de fragmentação A China tem granadeira aqui, velho De fragmentação? Sim O granada então, só bora Granada de fragmentação, insermição Granada de fragmentação De fragmentação E aí Tá ligado com a macro do Ótomo pôs indo Caraca, que jogo bonito Na na naa Agora sim, eu errei Ai caralho Tá jogando diário, esperar ouviu o que E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Aristotelar Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, não é assim? Sei lá, eu não assisto cara, eu só assisto zang na minha vida Mentira, o cara assistiu só o vídeo da granada de fragmentação GRANADA DE FRAGMENTAÇÃO Granada saindo GRANADA SAINDO Bora gente, pega essa frutinha aí Só precisa de pedra aí mano Minas vermelhas do Starker Granada saindo No jogo eu acho que não sei como botar um porra de dragão de madeira Caralho É que o jogo sabe, ele consegue ver a habilidade com a pessoa Não, né cara Deu ouro Ouro mano, toro Nossa, esse é o do Ander É todo meu time Foi Aliado sob ataque, tá morrendo Alguém que mandou um scout lá longe Mano, tem gente colada no inimigo Meeeeeee Eu Meeeeeee Meeeeeee Falaram o que você fez da defesa Tô esperando É só se fazer speedrun aqui Caralho Speedrun é de defesa não, tem que atacar esse cara Nossa cara É isso aí velho Estão inaugurando a madeireira bilha Estão inaugurando a madeireira bilha Enche de lanceiro aí, foda-se mano Lanceiro foda-se Lógico né Tadio O cara que faz foco em economia Nasce na linha de frente Tem Então Mas o inimigo também foco no inimigo Estão fazer Olha o tamanho da pedrona de pedra Olha o tamanho da pedrona de pedra Olha, não tá deixando supervisionar agora? Ok, esse mapa não O jogo ta querendo ensinar o ladrão a jogar aqui É que ele não sabe que você já foi um jogador de Age of Mythology Como um jogo de heróis e monstros Exércitos poderosos e fações épicas Mano, se o jogo soubesse que eu sou um jogador exímio Age of Mythology Caralho, tem um ouro aqui? Que gigantesco Não, cara, tem uma pedra aqui Nossa, meu jogo ta droppando FPS bonito Caralho FPS Ah, eu sinto FPS droppando Então, partiu Battlefield depois daqui, galera, partiu CSGO CSGO 8 Vai, batedor Bela 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 Sinto que serei Morto pelos inimigos Eu também acho que vocês vão morrer bonito Vamos ver quanto tempo ele vem Cara, tô tentando rushar aqui pra pegar a saira das pedras Mas tá difícil No canto isolado No outro lado, na esquerda É o pai Tira Eu e o Andy É o Andy que tá mais colado Os caras chegam conseguindo o dele primeiro lá Vai, fala de medo, tomou um ataque de 4 Ai sim, ataque de 4 Ai sim, ataque de 4 Olha lá, rock bar Ai No Youtube, ele é ruim Fala só ai não, você é louco Me segurei muito pra não falar isso quando fiz um navio explosivo E no primeiro barco Não Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai rapaz, eu não me segurei O cara fala em outra língua aqui É, é árabe né, caralho Quem diria que os árabes falam árabe Incrivelmente eu acho que eu não tô entendendo a língua deles aqui Eu vou falar que eles não falam chinês e português não falam chinês. Entendo quando ela fala jang jau. Jang jau. Xoxo. Xoxo. Oh, oh. Aqueles coreanos jogando aqueles jogos. Aqueles jogos. Xoxo. Aquelas propagandas super mal dubladas. Que brotam do mundo. Nossa, vocês estão jogando Mobile Legends. Vem, vem. Albion. Olha onde nasceu um ponto de vitória. Aonde? Nasceu um ponto de vitória? Tem que dar a luz. Tá criando. A IA foi mais rápido que eu, gente. Boa sorte das envolvidas. Vou fazer essa... Tô tentando. Tô tentando aí. Não está tão fácil. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Tem três soldados em Full HD já. Full HD? Eu tô no low máximo possível. Matem, matem. Tô na dinastia. Tô na dinastia. Pra conseguir a parada agora. Ah, a China tem especula dinastia também. Foda. No outro time. É um herói. Eu lembro que no Age of Parry 3, você fazia os cara invocar um herói... Sinistro, tipo, os caras solavam o exército inteiro. Era foda. Não era o Air Hammer, você não? Não, era o Age of Parry. Eu já ia estar pronto pra matar aqui o amarelo. E aí, Andrew? E aí, Andrew? Hum... Só uma alegria? É, Andrew. Se possível, não devasta essa floresta aqui que eu preciso deixar aqui, tá? A da direita aqui? É. Como é que pinga? Abaixo do mapa ali. Alerta de ataque. Eu tenho três linhas seguidas. Eu tô mandando os trabalhadores já pra fazer a muralha dos cantos aí, velho. Vou ficar exposto aqui no meio, mas tô tentando. Tô fazendo uma puta aqui, mano. Tô fazendo uma puta aqui, mano. Carioca puta. Eu nem toquei no Age of Parry 3. Nem sei desse herói. Falando com sênio. Tô fazendo aquela muralha de casa. Tô fazendo uma muralha de casa. Exércitos poderosos e facens, é. Exércitos poderosos e facens, é. Não esquece. Porra, Zan. Cadê a muralha aqui, velho? Cara, tô fazendo uma duanda aqui lá, velho. Segura as pontas aí, velho. E a do Matheus, tô indo lá também agora. Eu já tenho uns sete lanceiros, brota. Bota. Tô fazendo o possível aqui com os recursos que eu tenho, velho. Pare, pare por favor. Eu quero pedras. Essa muralha está sendo feita aí, Andrei. Por favor, a ficar afastado. Perigoso. Ok, ok. Mas não é só uma pedra, velho? Sim. Tá. Pô, gente. Fazer no mercado, mano. Você quer fazer no mercado? Não, mano. Tô no slowpush. Slowpush. Eu acho que eu quero que tá na frente, irmão. No momento vocês focam bastante em fazer arqueiro, eu acho. Pra muralha também. Eu tô fazendo arqueiro agora. Passou só de arqueiro longo, já. Eu quero ver se você fechar a muralha aqui, velho. Eu sei que um jogador já vem par. Covarde. Não sei quem é a Samurai, é sua. Sim. Não, é do inimigo. Destrua. Não, que eu olho pra essa muralha. Totalmente a muralha. Passamos. Tentando fazer o possível da minha função aqui, velho. Tente mais quatro. Vai, Eren Eger. Se quiser pedra. Tem muita aqui. Não, o problema não é coletar, cara. O problema é que eu tenho os meus coletores. Mas eu preciso muito pra fazer quatro muralhas, velho. Tudo é de fácil. Entendo. Não. Legal que a muralha pra minha casa aqui tem que ser do tamanho de um... Elefante, velho. Não, não é do tamanho não, velho. Aqui só tem algumas coisas grandes e grossas. Falou o maior fã vivo do tamanho do que eu comei. O maior fã vivo do que eu tenho a área forte. Tentei demais homens. Passou só dá uma cajadada pra matar a ovelha, que é isso? Os caras gringam ovelha por ser listo pra matar a ovelha. E aí? Deixa eu cancelar isso aqui, né? Que é a produção de pedra mais importante. Hum... Calma aí, a pedra já tá chegando. Zang diang. Zang diang. Qualquer envio de pedra ajuda aí, velho. Que comida. Fala com os pavos de falar árabe, velho. Não sei se te dizer, mas não vai acontecer. As batistas que estão jogando, velho. Obrigado, Matheus. O cara fala a língua deles? Sim, velho. Que estranho. Imersão. Caraca. Que estranho. Caraca, tem um posto pra mandar pedra. Que legal. Mandei pedras aí, amigo. Suave. Tem mercado, Matheus? Um arqueiro longo. Oi? Fiz um incrível. Um arqueiro longo. Já não é melhor que nada. Eu tenho uns... BR lanceiro, brota. Brota. O que tem aqui, mesmo? Meu Deus, o burrinho de carga é um ano pra fazer. Pelo amor de Deus. Entendi. Giair Arthur, boa noite. O que que use pra fazer aquiro? O que é que usa? O que é que é que? Então vamos matar uma. O cara fez a muralha da China aqui pra mim. Literalmente. Eu juro que eu estou me contendo ao máximo aqui, por favor. Otax, morram burrinhas de mercado. Eu tenho muita acumulação. Não, cada um está no negativo, velho, no mercado. Eu vou suger agora, eu acho que foi. Aliado, sobre-ataque aqui. Meu cavalinho morreu. Ainda estão indo te atacar. Tem força no ninja passeando aí. Quem que é o amarelo ainda? Todo mundo é amarelo. Todo mundo. É só eu que faço. O cara é diferente, velho. A mamãe sempre fala, velho. Você. Caralho. Os caras vêm de baixo, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Uma novidade lá, gente. Eu não tenho exército. Toma caminho, toma caminho, João. Ah, não. O João é especialista, né? Então... Depois da primeira vez, ninguém mais pega de exprimimento. Oh, a gente aqui também. Maluco, o que é isso? Não, não dá tempo de fechar tudo porque os caras chegarem aqui, né? Os caras chegam por trás, tem maluco atrás, gente. Tome. Volta pra trabalhar. Dá pra ele. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos aqui comigo. Poxa, não, não, não. Deixa eu precisar do meu... Puta, cara. Nossa, estou debilitado. Se eu perder alguém, foi hoje. Mataram meu aldeão ali lá na direita, hein? Eu fico. Haha, derrubei. Derrubei o marcador. Aliás, sub-ataque. Tu consegue tá aí, então. Briga perto de cima da cidade que você tem bônus das flechas deles. Tô level 3, galera. Sou próprio. Ae, ae, joga. E agora faz exército porque tá foda. Tá rosto. Vocês estão apanhando aí, velho? Eu não. Eu também tô suave. Tá de boa aqui. Ah, eu tô tranquilo. Liberdade de um... Combido. Chegar pra trás é sacanagem, né? Reverso, sem avisar. Concordo. Chegar pra trás é sacanagem. Pare tudo que você está fazendo e costura casas. Ó, tem gente... Batedor só, real. Só um batedor. Eu podia tá fazendo no... O que eu faço pra pôr os caras em cima da mural? Claro, mano. É... Quando eu terminar de conseguir essa torre aí que eu tô fazendo... Tá vendo aí na... Na base tem tipo uma portinha? Uhum. Você clica a sua unidade e clica na portinha. Aí eles sobem lá. Caraca. Isso é novo pra caramba, mano. Sim, é muito foda, velho. O sonho era colocar a cara em cima da muralha. É? Eu tenho uns besteiros, mano. Eu tenho... Não, eu não posso ir pra fazer agora, mano. Quinhentos. Quinhentos. Trezentos. Quinhentos. 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 Tem muito ouro. Tem muita... Alimento. Mas eu não tenho... Madeira pra fazer as eventos que eu preciso. Madeira? É. Ali mesmo. Madeira o pain também não tá... Madeira... Tô vivo. Mataram o aldeão de novo, velho. Aí o cara é ruim, né? Você para aí, Matheus. Tô indo os caras aqui, velho. Tô indo ajudar o Matheus aí. Mano, pior que é muito longe pra eu mandar um exército pra... Tem que fazer cavalaria pra ajudar rápido. Matheus aqui, ó. Céu da direita, né? Cavalaria com três cavalos, uma boa. Tô indo aí. Os caras só tem cavalo, velho. Ih, é a unidade. É facção do deserto, né, velho? Mano, que é o Lawrence. Nossa. Nossa, eu vim pra cinco de uma vez, né, velho? É verdade. Mandando uma equipe aqui. Manda equipe, velho. Mataram o meu aldeão aqui, ó. Caraca. Meu Deus, velho. Tô fazendo o maior que eu consigo, velho. Vai tá foda. O Palácio de Bulgravag não ataca aqui. O Palácio de Bulgravag não ataca aqui. Fechei a mão da minha. Estou a caminho, ó. Acho que quem for isso aí. Inimigo atacando o mar. Chorata. Que mundo é esse que você pensa que me peita? Ah, muita ajuda, mas é de coração que eu tô mandando aí, Ju. Tô chegando também com o pessoalzinho aí. Aonde, aonde? Nossa, você tá sendo atacado. Esse é o segundo da esquerda pra direita, né? Você. Ah, fez mercado? Sim. É, eu não fiz ainda. Ah, eu não fiz ainda. Pra você ser o mais longe da minha localização que mais vai pagar. Beleza. Eu tô destruindo a casa da sabedoria dos caras aqui. O que sobrou? O cara tá indo atacar, é foda-se. É, é foda-se, é. Tá imprimindo pressão. É daí, viu? Sai daqui, sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Corre, corre, corre. Vai, cara. O que você passou aí, mano? Ué, a muralha era nem uma bonita aí. Ah, tá. Vou botar a metadeira. Já fiz a manéia. Fechou, eu posso ficar por já. A bola camara é muito grande pra eu cobrir. Eu vou proteger os aldeões que tá fazendo a muralha. Tô mandando mais agora. O outro mapa era bem mais fácil de cobrir, que era só... Tinha muita montanha. Tinha muita montanha. Não, sai daí, velho. Não, volta. Sai daí, porra. Volta, porra. Volta, porra. Volta, caralho. Mata, mata todos eles. Morra, morra. Corre, mata, velho. Não vai se sacrificar, não, cara. Porra. Dei um choque nos caras. Os caras falam que o cara é louco ali. Não dá pra ir lá, não. Tô aqui. Pode pichar a mulher aqui. Tô trazendo os aldeões. Eu digo que eu já tenho um lugar, já tô com uma torre. Que eu quero ver eles chegarem pelo norte. Ih, boa vida. Na muralha. Coloca a arqueira na muralha ali, ó. É daí. Tá. Só tem infantaria na muralha. 500 de novo. É verdade. É quase uma artilharia na infantaria aqui. Pode ser de bola desvalha aí? Não tem lista não, velho. Tudo de igual. Coloca o que você achar melhor aí. De preferência aquele do mapa, né? É. De preferência... O mais importante é o do mapa. Pra gente ficar suavão. Nossa. A unidade... Ih, tem uma galera aqui, maluco. Aonde? O cara tá muito bravo com esse animal. Tô chegando agora aqui, velho. Eles passaram pela muralha. Vamos tentar aí, velho. É muralha que não tem nenhuma fase. Que legal zaqueira, cara. Eu tô terminando de conseguir conter e vocês tão brigando. Vai! Flanqueados! Flanqueados! Parece aquele trailer do StarCraft, né? É. Eu tô que faço a cavalaria pra mim. Eu vou aqui no meu soldado, velho. Tem em cima, eu sei lá. Cavalaria não. O Mercador tá aqui no lapo. Por onde eles entraram? É, tem Rafael ali. Tinha um buraco. Tá, Luka, eu acho que eu tô com uma espada gigante. Pronto. Tem um grupinho aqui de arqueiro que tão... Vocês podem andar praticamente a muralha inteira, gente Tá pressionando de pedra aí, ô Zan? No momento não Tá Ataque na esquerda, Ariete Na esquerda, na esquerda Puta, eu falo que daqui não é... Tem um multi-fantarente pra falar com ele Tá em torre aqui, né? Pera aí, eu postei uma aí Vou fazer um portão no meio de cada lado também O cara chegou na meia era Eu já tava nessa era Vou fazer um portão em cada... Vocês estão na muralha, mas tomam cuidado pra vocês não... Mandar essa galera lá fora sem querer Tá Não precisa não, no que eu tô aqui, mas... Vocês atiram pela muralha? Não, não, são foda Os arqueiros atiram Pô, eu tenho uma torre aqui com 20 arqueiros dentro Eu vou ficar na frente, pelo front Ó, Ariete tá quase quebrando aqui, gente É, não tem muito que eu posso fazer aqui Mandar umas tropas Eu vou construir o portão agora A galera aqui construiu rápido, filho O arqueiro consegue atacar, velho Precisa de torre pra esse episódio aqui, nossa Eles estavam sem pixel, eu acho, antes Ah, me vim de tropas só aqui Não vai, dá pra reparar, eu acho Os caras invocam muita gente, muito rápido, cê é louco Ué, rapaz Alguém foca aí em máquinas de ser Tempo enquanto tem um tempo Porque eles vão começar a trazer também Eu ia ser foda O cara tá com 80 de vida o negócio, velho Sobrevive, Vitor Cai mal, deu um cair lá de cima e sobreviveu, velho É foda Nem doeu, né? Isso é tudo? Fazer uma atoa desse lado aqui Eu tô com muita gente, que isso? Se eu tô com muita gente, se tiver confortável, aí faz uma caneta de serco e vai pra cima, velho Vídeos em descomida, nossa, tô com muito recurso pra avançar, calma aí É, o oficina de cerco Você quer pedra? Não, eu tô de boa, por enquanto Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pode ser que qualquer momento tenha que você pegar uma pedida, hein? Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pode ser que qualquer momento tenha que você pegar uma pedida, hein? Pá Tá invadindo seu lugar aí, ô João Invadindo não, né? Mas vindo umas... Batendo, ameaçando aqui Bí, bí, bí Alarma aí, velho É, o meu carro aqui Tô fazendo uma oficina de cerco O cara viu a força aqui e vazou O cara viu a potência militar Tem algum alguém que tá precisando de portão ainda Que eu esqueci de fazer? Não Também não Lembrando que mulher qualquer um pode reparar, tá? Ah, eu não tenho portão, porém eu tô bem sem portão Não quer não? Não Por enquanto não Tô fazendo um cara pra pegar a Ariete Vai bom, Paulo, fazer um aí É, de fato Mas a Ariete, aquela senhora, a Amato Senhor Deus vai pegar muito longe 700 de ouro pra melhorar os caras, meu de Pinto Vacuum Lúcia Irmã ых É, vou fazer uma coisa Muito bom É, nós, parça Eita Um 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 Assim Aceito aquela doação de pedras Se quiser agora Eu tenho os garot Certo Ah, um Ariete aqui, ó Cê,dê, cê,dê Manda os caras aí Nossa, o imposto parem Vou fazer aí, putz Vou fazer agora Os caras tão saindo, cara Legal que o portão tá literalmente com o treco aberto Ele abre... Pra passar o treco E o treco ficava aberto, se quer não passava Fogo, fogo, não Por fora não, cara Clica na torre Que aí eles sobem O cara subiu pelo portão aqui Que estranho Chegando aí Vai tirar pra todos os lados Vou parar esse... Malocão Tem que ir morando, né, velho Estratégica Game Store Top 10 estratégica Os caras fugindo, velho Repara a torre que eles bateram Tem que deixar se resolver nele Tá bom, tá bom Você pode reparar Eles esqueceram de colocar uma torre nesse, não Tô indo Tô indo Vinte Vinte aí, plantarinho Vai dar jogo, tá da hora Eu sou um cara que eu adoro fazer defesa E a melhor coisa do jogar é a defesa Então Eu tenho muita madeira, se você quiser. Nosso teve um ataque massivo. Fazer oficina de cerco. Namorarei. O que foi? Você consegue proteger aí, Matheus? Tenho, tenho só um pouquinho de arqueiro. Nossa, eu encartei muito arqueiro. É só 28. O cara só fez arqueiro, só fez de botar ele. O motor vai cair, velho. Agora a gente vai destruir. Não é, cara. Caiu. Tá desistindo de volta bem na hora. Tá saindo aqui a pedra mesmo. Aceito, cara. Tá. Precisa mandar muito. Tô. Essa é a vontade de construir em uns segundos. Canta ele. Super rápido cada arqueiro desse. Quinto super barato. Tô. 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 Inflantaria Man ali. Tem alguém precisar de infantaria só... Ah, velho. Tô. Inflantaria Man ali. Nega, os mercador possam ficar fora da moralha. Espelera o melhor também, assistindo. Uh, é do Matoeldon, essa p***. Eu sei. Eu tô fazendo coisa com um anelã e não foi o mundo. É, a gente está em um conveyca insano aqui, velho. O nosso cavaleinho. 3, 4, 3, 4, 1 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 3, 4, 1 3, 4, 1 3, 4, 1 4, 1 4, 1 Caralho Olha o trabuco de contrapeso Irmão Não sei lá o que Criou um monstro aqui Essa porra aqui Que que é isso Quando tiver bastante artilharia aí Junta aí vocês tudo E vai para as fotos Eu vou fazer infantaria só Eu vou proteger a tia Minha facção é um pouquinho ruim Infantaria olha só Eu estou Infantaria É Se eu terminar de fazer o portão que dá Vida para todas as muralhas aí A gente quebra o mundo É Aipou Eu preciso ir O jogo fala, tá bom, essa eles vai ser 10.400 de alimentos Tá quase É os caras Eu vou mandar um monstro lá fora Se vocês querem ficar falando muito Eu tudo, droga Falo feito ali A cavalaria vai dar um scout aqui Cavalaria vai dar um scout aqui Tem um scout, como é que entra um batedor assim? Especial Apareceu um monstro Meu Ele está Não, daqui a pouco acho que um ataque nosso quebra tudo Aqui do vermelho na esquerda É só se juntar aí os três para filhar ali o caramba Eu nem preciso dos três, eu acho que eu e o Ander sozinho acabo. Tentando juntar madeira pra fazer bateria de foguete pra juntar vocês, mas... Tá difícil. Madeira eu tenho bastante. Madeira... Preciso de quanto, Matheus? Sim. Padrão, padrão. Vamos lá, Matheus. Eu não tô olhando a vida de todos. Dá mais, hein, João? Fica atento aí. Dá mais, João. Chegou aí a madeira, senhor? Chegou. Traz aqui, Matheus. Ih, tá vendo uns alienígenas passando aqui. Aonde? Ah, os alienígenas. Tem um mapa ali, mano. Vai cair a todo. Meu Deus. Cadê escudo de ouro? Perdemos. Fique. Caralho, choro, hein, querião, mano? Só mais vinte alimentos senhores, mais vinte alimentos, mais dez foi, cortando a grande muralha É isso, agora eu quebrei o jogo Claro pra virar imperial Lembra, fica de olho na vida das mudas, não to olhando todos não Mora junto, porrada Bate os caras melhor Hoje não ta todo mundo, um todo só Se quiser, junta na frente desse portão aqui da esquerda Que tem um meio, um trabucão Aqui, Mateus Só de infantaria tem tensão Aqui que a gente tem um apoio de uns vinte arqueiros e uns... Mais um trago de muralha Fala crião, né? Tá nois Mateus Oi? Entra o direito, extremo da muralha Eu vi, eu já to mandando meus arqueiros lá Chegando mais gente Bora Vé, tem mais gente Vé, tem mais gente Cê vai na frente aí que cê é a infantaria Não, vé, tem mais gente Tem mais um... Ah, que polimento Caralho Beleza senhores, a muralha ta pronta aqui, todos tem mais vida agora O meu exército ta pronto também Pouca gente Só sou a toia aqui, o João Cê espera, calma ai que eu to fazendo um canhão aqui Mais que... Caraca, tamo na área imperial Cê é o seu tamanho E de volta Deixa só terminar aqui o canhão Vou puxando mais uma bombarda Fazendo bateria de foguete Já que eu consigo fornecer no momento Dois... Dois pra boca ali, João Volta lá com a... Um exército, um exército, um exército Volta mais um exército Volta mais um exército Tem que voltar um pessoal ali Ó, muralha do meio lá Vem, consegue construir um portão aqui? Muralha do meio? Vem, crema Parece, cara Fácil, cara Fácil, cara Eles não quebraram, eles já mataram os inimigos, eu acho O inimigo, esse jogo é infinito de gente, cara Não é possível Ainda bem, né? Ainda é graça da guerra, velho Infinito de gente Ae, canhão pronto ai, João É um choque, caralho Ah, pera ai, já que é infinito Eu vou fazer mais gente ainda Pera ai, pera ai, pera ai Caralho Eu treco faz 5 por vez, né? Oi, rapaz Oi, rapaz Chegou a minha galera Por que eu tô fugindo, velho? Só mora Onde você tá me assumindo a minha bombarda? Os caras acho que tem gente que feita aqui Mandar um apoio ai pra vocês Beleza, galera Calma ai, espera os artigos inimigos, Matheus Não, vai Não, a gente só tá... Pera ai Sola fica de boaça Olha o tanto de bicho que tá brotando Tá, Mac Será que se eu... Cadê meu cobrador de impostos? Será que se eu botar aqui ele vai fazer melhor? Fazer uma mancha azul no mapa Agora sim a produção de artilha vai voar Pera porra, velho, tem muita gente ai junto Não, 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 olha, falta gente Na guerra quem ganha quem tem gente, velho Eu tenho um canhão, velho, eu acho que é um canhão Império Romano aqui tá fruto, mano Saco Império Romano Alguém tem corandeiro, velho? Vamos atacar, velho Calma ai, que tem a super lotação aqui no... Calma ai, que tem a super lotação aqui no... Ai, bora, cara Vai na frente ai que eu vou atrás Como é que tá chegando mais gente? Caralho Não tem isso ai, é bom demais Bora, caralho Tá trânsito ai Calma ai que o canhão é lerdo, velho Espera nois, caralho, não vai não, mano Bora, bora Caralho, canhão Matou o canhão lá Ataque, a gente mata o canhão antes A melhor defesa é tudo Destrói o Castel Lake Porque é meio que faltaria pra destruir o Castelo não Usa o Trabuco pra destruir o Castelo Não tá ficando Calma ai, eles tão pegando o... Calma ai, eles tão pegando o... Eles tão pegando o Ranger, eles tão pegando o Ranger Beleza, beleza Vou levar parte pra defender e a outra parte... Ih, caralho Soltar um bombardeio, velho É uma coisa, tá muito cheio Por que não vai dar, vai vir mais gente ainda Tô vendo as artilharia na esquerda ai Tô vendo as artilharia na esquerda ai Aqui na direita, João Os caras na infantaria tão indo pegar o Trabuco Vai pegar nada, relaxa Tô vendo a minha artilharia pra esquerda Quando vocês quiserem pra chegar ai dá pra atacar a parte esquerda ai Beleza, a gente tá só seteando aqui por enquanto Os cara se joga ai, os cara tenta fugir, é muito estranho Ficou porca veta A cavalaria ali vai pegar os cara que passou Conto com você ai na defesa do Trabuco Ó, eu vou pegar minha pedida aqui hein Sobrevive ai, pera ai Sobrevive ai Quase que é de boaça E agora tá vindo muita gente também Consegue isso Consegue isso Se o Brian Alcuinio vem em cima deles Sim, tá de boa É que eu to partindo meio com o meu doing stack de bombardias com o arqueiro slow Veterano Vou fazer mais um canhão, João, que dessa forma aqui tá foda Tô, vamos bater lá Tô, vamos bater lá Tem que fazer mais... Losser Bom, vamos esperar o Zang né, pra mandar os cara a infantaria lá Vou vender toda minha madeira Tá, compra comigo Amigo Vou fazer uma mini pressão lá Nossa Eu realmente to com um doing stack avançando Tá vendo uma mancha aqui no mapa Tem um lobo atacando os mercadores, mano, mata esse lobo cara Ai, tá chegando mais um amigo ai pro cerco Legal que isso se cura muito rápido, velho Se cura mais que isso te dá dano Pois é Chegando o Zang aqui com... Cadê as estilherias do Zang? Ó, catapulta Cheguei, cheguei, cheguei O que que tá acontecendo aqui, meu deus, esse meio? Cadê as estilherias do Zang? Será que tudo morreu, velho? Cadê o que? Alguém consegue me enviar ouro só pra eu upar meus arqueiros pra veterano Ahn, depende de nada Ahn, vai ter que ser uma translação aqui Quatrocentos O Zang tava vindo com mais vinte, a dinharia, velho Tava, mas eu tava... eu falei que o Ila pegou o negócio Não, mas cadê? Só tem uma aqui Chegou mais uma aqui Tem minha aí Cadê, velho? Cadê? Cara, olha na muralha ali, pressão lenta, velho Qual da muralha? Muralha gigante Do lado que foi que atacar? A esquerda Caraca, aí sim, aí senti a pressão Caralho, chegou, chegou o reforço Pegou uma galera ali Tem gosto de fazer um discurso aí pra infantaria sua? Tem que tomar um paquete atrás ainda, tá? Tem um zagueiro meu defendendo aqui o ataque desse Eu nem vou precisar chegar no nível imperial, tá ligado? Preciso de infantaria Preciso de saber ajudar meus aldeões, que eu não faço ideia Aqui Vamos pegar a hora, a gente vai pegar a hora todo mundo Tem que atacar minha porra aqui Caralho, peraí Toma danada e fantaria que eu tenho Não é muita, mas toma danada A porra Fantaria que macho suficiente Fantaria charge Consegue me ajudar aqui, Matheus? Eu tô vindo por fora Tá Tá Vou fazer mais fantaria já Eu tirei a gente que tá bom, né? Eles tem RJ aí em fantaria Não rapaz, faz isso Achei aí porque em fantaria já tem muito, olha isso aqui Então, eu tô fazendo fantaria pra defender aqui a muralha Que tá sendo atacado AK Ele fez uns cavaleiros pra tentar defender Então ajuda aqui, velho, tá foda Tô tentando, vou chegar aí O que você tá fazendo aqui, ô Trabu? Bu? Tô chegando Chegamos Vou pegar um segundo grupo aqui pra defender Gente, eles estão atacando minha bateria de fogo Eu tô muito forte aí Chegando, pegando, pegando Aonde que tá atacando? O forte da esquerda Eu vou lá com o grupo de fogo Manda em fantaria, velho, pra tu sair mais rápido o negócio Manda em fantaria, cara Não tem tempo não, meu irmão Pode ficar escolhendo Vambora Mateus, socorro Avançando Fazemos a gente pra reparar a muralha aqui Tem um ataque Pelo menos um a gente tem que levar pra casa, hein Vamos lá Vamos, rapazes Vamos lá Gente, vamos lá Vamos lá Pelo menos um a gente tem que levar Eu nem lembro onde eu fiz a universidade, pra falar pra você viu Ah, tá Ok É... preciso de ouro, vou esperar Parece ter que fazer bombarda agora Tá, um foi Tô sem mader porque tu não casa, velho Meu vídeo também é mader Não foi, não foi não É, um desistiu, um desistiu Entraram rapaziada, na morada de um Fui eu que botei ele pra dormir Entraram não, pô Entraram ali, ó Na direita, tem um monte dentro da muralha Ah, é porque eles aguentaram, né? Tem entrada na muralha? Eles aguentaram que eles conseguem passar as defesas Nossa Mas entrou pouco, já tá morrendo Eles desistiram aqui? Desistiram Então vamos seguir o ataque, velho Eu tenho certeza de infantarinha Jogando os britânicos Eu meio com esse tanto de infantarinha aqui no lager Não Olha na esquerda O que eu tô usando de infantarinha Alguém tem curandeiro, velho Eu tô precisando Gente, pode continuar avançando Eu tô indo, velho A boca é bem mais lenta Eu não tava na agulha Cadê as milhões de infantarinha que tava aqui? Eu cheguei, mano Eu tô sozinho, cara Tem só esse apoio de arqueiro aqui Vambora, eu só preciso de alguém pra tancar os tiros do bolho Chegando, chegando 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 a divisão de pãos ali Esse cara continua funcionando muito bem Essa construção de fase 5 Faltaria de vez é muito forte, cara Foi isso que eu cruzei Tem gente nas muralhas aqui ainda, Matheus Se puder chegar aqui pode dar Matar civil aqui, padrão Eles tão trazendo mais dois de cerca Tem uma galera mais que passou aqui Aonde que eles tão Tem aqui Aí eu não tenho nada perto Também não, mano Mas eu tô cuidando de duas sessões aqui Os caras tão... Tão... Dois pontos de 3, cara Dois pontos de 3, cara Dois pontos de 3, cara Nossa, dá pena Tchau 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 Legal que os caras se rende e se viu Continuando trabalhando com tanto Tudo ok, cara Estorias tão fortaleza aqui, cara Estorias fortaleza aqui, tudo bem Socorro, direita Manda a gente aqui Manda a gente aqui Oh, meu Deus Vai pra cima, velho Pode ir Tchau 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 Meu PC vai explodir, velho Que pôr é Eu fico boa pra caralho Vai tomar no cú Eu tenho que comprar comida, cara Vou te mandar comida aí, peraí Ah, já vai, hein Manda onde? Na real, comprei muita comida Fiquei sem olho Nossa, todo mundo morreu A população reduziu pra metade do nada Destrói esse forte ai na moral Não tem forte? Não tem forte não Isso ai não é forte, a casa de sabedoria é só a tecnologia E punho de homenagem Eliminamos duas Faltam um Ai que as torres de homenagem Mano eu achei muito louco esse Trabuco de contrapeso na moral E se monta Peraí que infantaria tudo morreu Vou ter que... de madeira Acho que a gente consegue Só vai avançando Isso não é infantaria Mas é aquilo, já contando Infantaria no local preço Caralho Caralho O cara transcendeu Eu ali geralmente to com 2 em stack Daqui a pouco chega mais 4 3 bombardos Coindando Coindando Sumiu 3 Ah tem uma ainda Que tá aqui em cima Todo mundo aqui Tavam só no leão Eu vi alguém pra atacar com o forte aqui velho Vira aqui No caso Máximo não conseguimos Esse cara dá risquilo Chegou arquerada rapaz Mandei no pirâmide É outro plano Tem todo mundo velho Fogo! Fogo Fogo! Fogo Adorei essa bateria de foguete Inmoral Broken A broken A bombarda A bombarda A bombarda é uma parada ridícula Pô só porque eu to com 6 Limpando o caminho aqui Muito fácil De seguir qualquer coisa Fogo 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 Não dou uma segunda Ultima dinastia eu libero o pagode Caraca A unidades militares ganhando mais 10% de vida Anger O grande bombarda velho Não Nunca Lembra que eu falei p*** a menina Manda 600 UNO Só para eu terminar Opa, maiorация E aí Cómo C**** Caraca Atalho, senhores, respeito esse ataque aí. Tá, começou. É golpe baixo isso. Você tem construções aí, o moinho, a madeireira, que serve um pouco de boleta pra eles. Aí quando você compra esse recurso, ele não tem que andar até esse centro urbano aí pra pegar as coisas. Tá, todos, é, não tem atalho pra poder pegar recurso, né? Você aperta direito só. Pera, tem alguém na minha ilha aqui? Eu vou estar muito perto. Eu acho que eu tô muito perto de alguém. Eu sou direita, né? A ilha é do tamanho do meu quarto, velho. Ah, é mapa marítimo. É, mapa marítimo. Foco fazer barco de guerra aqui, velho. Não, mas dá pra ir nadando aqui. Quem é meu vizinho aqui? Eu sou o cara do meio, velho. É o cara do meio de trás ou do meio de cima? Eu sou o cara do meio de cima. Eu sou o que tá atrás de você. Eu sou o primeiro alvo, vulgo primeiro alvo. Eu acho que eu sou o de baixo. Caraca. Esse é o azul do mapa ali, Nicholas. Esse é o azul é o azul, Nicholas. O resto aqui é o amarelo. Eu sou o que tá mais pecoado. Que que recurso a gente precisa? Tipo, eu tô fazendo todo mundo menos um pegar maçã. Você tem que pegar... Quando você clicar ali no seu centro da cidade tem um negocinho marcado com dois em romano, tá vendo? Hã? Clica nesse centro urbano que tá... Cliquei. Tem um dois em romano aí, não tem? Ah, tem. Isso aí você vai precisar avançar de era, que vai fazer você desbloquear a unidade melhor. Ah, mas daí tem que desbloquear. Aí você precisa juntar, fazer um micro aí pra juntar esses 400 de comida e 200 de ouro. Enquanto você faz todo o resto. Pega madeira pra conseguir coisa. Shhh. Pô, o pai tá bonato de novo. Ô, eu tô mandando o pessoal ter filho aqui, tá? Tem problema? Pra ficar o 10 bar 10 ali. Aí você pode fazer casa pra aumentar a situação, tá? Legal. E cara, é o que eu fiz? Ô, eu tô clicando no ponto direito, tá ficando tipo um negócio amarelo. É o waypoint das tropas, onde elas são? Ah, tá. É, quando você clica numa posição e clica o direito, é que elas vão nascer ali. Pra não dar uma saída ali recrutada. O que eu acho que é bom entender, cara? É só a questão de você, tipo, vai jogando o pé no ritmo, tá ligado? É, Zang, você tem pedra na sua ilha? Tenho. Quantas? Uma. Todo mundo tá ferrado de pedra nessa. Mas é um bagulho grande, acho. Deve ter 8 mil isso aqui. Ô, manda o cavaleiro descobrir aqui. Manda ele andar em volta da sua ilha pra você desbloquear o que quer aí. 3 mil, Zang. Tem um bagulho grande, acho. É automático ou tem que ficar clicando? Você pode clicar nele uma vez, aí você clica o direito pra andar, segura o shift. Fica clicando em volta no mapa ali, ele vai andar até onde ele consegue várias vezes. A gente não consegue dar ordens em cadeia pra ele, tá ligado? Tá. Mano, fica clicando no mapinha aqui. Então, deixa o shift segurado que ele vai andar e você pode esquecer ele por um tempo. Fomei, ele é muito grande pra esquerda, velho. Muito silêncio. Ô, vinda boa. Não, mas olha isso aqui, você tá vendo o tanto que ela se tendeu pra esquerda? Sim. Como que eu faço casa? Com o construtor. Clica no aldeão, tem um ícone lá, casa. Aldeão? É que varia de facção pra facção as possuições. Ah, tá, casinha aqui, casa. A melhor estratégia vai ser fazer um porto... Tem algum esquema pra posição? Por exemplo, eu não vou deixar muito perto da água porque senão vai ser o primeiro a tomar... A tomar... A casa, se você perder, você não vai conseguir recrutar coisa. Você deixa ela, tipo, num lugar que você realmente vai ficar perto de certa casa, entende? Ah, eu vou deixar na esquerda aqui então. Tipo... Zang, deixa a esquerda no centro urbano que já tá bom. Beleza. Zang, consegue fazer um porto aí? Calma, tô pegando madeira agora, velho. Ah, tem um filho da puta dormindo em pé aqui. É quando ele tá dormindo, você consegue ver do lado da... Sim, aham. Ver se tá parado, cara. Se tá em uma ordem. Inatitivo. Aham. Aí você tem que arrumar isso aí, tipo, ah, vai fazer alguma coisa. Ah, tá. Eu vou mandar ele fazer casa também. Mano, é catar recurso. Não, não, tá todo mundo catando, mano. Tem cinco catando comida e dois catando madeira. Manda alguém pegar ouro também. Ah, ouro. Onde que é ouro? É uma pedra com um negocinho dourado. É uma pedra com um negocinho dourado. A pedra com um negocinho dourado. Cadê meu batedor? Sabe qual, Nicholas? É o da esquerda, foi? Eu sou eu... Debaixo, eu acho. Tem dois, no chão. Tem dois, no chão. O que eu tenho? Então a melhor rota de comércio é o Ander com o Nicholas. Uh-uh-uh. Então a melhor rota de comércio é o Ander com o Nicholas. Vamos pegar ouro nessa porra, porque que tá zerado ali, não tá aparecendo o 3 ali que eu coloquei pra pegar ouro? Você tem que jogar ele e mandar ele pegar ouro? Cadê você? Quem que você é? Eu sou o de baixo. Esquerda ou direito? De baixo ou esquerda? Isso, esse aí, esse mesmo? Tá, o outro aqui. Ó a galerinha ali, tá vendo? Você manda eles pegar aqui, pedra. Isso. Ah, é pedra isso? Esse é só pedra, tem pedra e ouro. O ouro tem coisa amarela. Mas vai ter que pegar pedra também. Sim, pedra é mais uma coisa defensiva. Que lado você falou? Ah, esses aqui tem ranhura amarela. É tipo Minecraft, cara. Beleza. Como ensinou que a joga já foi toda? É tipo Minecraft. Nem que igual. Ok, tem... Carraca, carraca, na... Eu posso fazer carraca, isso vai ser tão bom. Qual é a ordem de prioridade aqui? Tipo, eu tô deixando... Ah, eu posso fazer mais aldeão, cara. Então, mas ó, por exemplo, eu preciso escolher onde deixar as coisas. O que é mais importante? É tudo igual. Cara, não importa muito... Quando você pegar o ritmo da sua facção, você vai saber o que você vai utilizar. Mas pelo menos uns 10 pegando comida, pelo menos uns 8 madeira, uns 8 pegando ouro. E se você quiser focar muito em pedra, que é pelo menos uns 8 pegando pedra também. Ah, uns 10, 8, 8, 8, ok. Aí você vai ver, ah, eu tô fazendo uma unidade aqui que precisa de mais ouro do que alimentos. Ah, tá, então eu vou ficar mais em ouro. Aí você vai vendo o que vai adaptando. Tá. Tem essa parada de o local que eu deixo as coisas interfere fora ser destruído ou tanto faz? Por exemplo, eu... Não, depende da facção. Tem uma facção só da Arábia que... A Arábia que você tem que ficar anigando tudo. Uma na outra. O que eu sou mesmo? Eu sou o Sacro Romano, né? Sacro, Império Romano, Germano. Ok. Mano. Fogo no Império Romano que ficou com o Recalque. Tentou copiar o Oriental. Porra, cara. Eu não faço pra ter filho mesmo? Esqueci. Constrói casa, hein? A casa é principalmente o limite populacional e o papel de 11, você vai nesse sentido. Eu tô com 10... Ah, é. Tem que clicar no... Ah, mesmo. Não, não. Nossa, falta de comida é o sinônimo da minha economia. Vai pescar, caralho. Eu consigo fazer um prelado religioso. O que que me dá? A unidade de apoio mais cura menos vida baixa. Hã? Normalmente a condicional sempre fala na descrição pra que ela serve pra você. É, unidade de apoio sem capacidade de combate. Inspirando homens automaticamente melhorando muito a taxa de coleta deles. Ah, legal. Ah, é aqui com os recursos. Que legal. O que que é esse maizinho no coiso aqui nas casas? Eu acho que... Um maizinho. Nas construções. Um maizinho bronze, assim. Eu tô toda hora. Na minha facção isso aí é imposto. Eu sei na sua. Na minha é... Ah, tá, tem aqui. Influência do centro urbano. A construção ganhabilidade de reparos emergenciais. Eles estão vindo um barco de pesca na minha ilha. Mano, eu tô toda hora. Eu tô usando pra fazer scout também. Eu achei um cara já. Tem alguma máquina fazendo shhh. Eu tô toda hora achando que alguém... Falando pra eu ficar quieto. Oxi. É porque toda hora que eu tô falando... Como se tipo alguém falasse pra ele ficar quieto. Exato, eu tô falando e aí do lado ele vai... Xhô. É, ok. Eu vou fazer... Sei lá, porra. Pensa que bonitinho. Eu gostei desse jogo, mano. Parece legal. Procura um de pesca... Fonte de pesca. Ah, os caras já mandam dois scout na minha base. Tá, né? Ah, não. O velho gostou. Tá nego chato, velho. Porra. Bom, eu não sonho com o Emílio. Mas talvez seja porque eu não dormi. Você não dormiu de novo, velho. Ah, mano. Umas duas horinhas ali. Uma, sei lá. Foi tipo de umas sete até umas nove, assim. Sei lá. Meu Deus, cara. Ah, cara. Eu tô triste, sei lá. Tá, tá. Tem oito pegando comida. Cadê a Dani? Ah, mamis, então. Por que os caras desistiram do ouro? Ah, porque o ouro acabou. Nossa, que saco, mano. O ouro acabou já? Difícil. Ah, tem a pedra aqui. Mas eles pararam. A pedra tá melhor. Acho que você mudou eles de volta à ordem. A vez de eles ter parado. E lembra que você tem que construir os campos de mineração perto, pra eles não ter que andar até o centro urbano e perder o maior tempo. Legal. O que é que serve o campo? Ah, tá. Fluência. Adelos podem entregar pedra e ouro nas construções. Mas eram tecnologias para melhorar a mineração. Olá, marquinho de alguém aqui passando. Welcome. Welcome, stranger. Pararam de ter fio por que, ô porra. Porrada de batedor, caralho. Sai da minha ilha, pão no cu. Como que ele chega um cara na sua ilha? O cara fez navio de transporte só pra deixar o cara aqui, velho. Legal. Nenhum dos meus marcos inicial é útil. Oxi, vai voar. Tem alguma... Tem alguma... Não aguento mais. Me faz o Darker 1. Tem algum atalho pra eu voltar pra minha ilha? Tipo, eu tô... Eu tô olhando... Eu tô clicando no mapa ali mesmo. Eu não sei, mas eu queria um botão. Ok. Coloca seu centro no 1, no controle 1, e aperta duas vezes. Ok. O quê? Clicando seu centro urbano, segura a contra, aperta 1, ele vai colocar num grupo. Mas toda vez que você apertar 1, duas vezes, ele dá um zoom lá. Oh, aí sim. Nice. Nice. Ok, eu vou... O que mais? Não é tão bom assim, meu barco. Campo madeireiro, parto na madeira. Tem campo, tipo, de frutas, de comida? Como que chama? Palmar, tem os matinhos no mapa. Ah, palmar. Não, não, mas, tipo assim, tem as madeiras no mapa e tem o campo madeireiro. Tem um campo... Tem um... É isso. É o moinho. Ah, tem o moinho que é pra coletar, pra entregar nele. Certo. E onde eu vejo... Ah, tá, os meus recursos estão aqui. Eu tô com pouco ouro, mano. Eu tô com mais ouro. Eu fiz uma pioneira bilhas aqui e coloquei barquinho pra coletar comida. Nossa. Top 10 estratégia. Vou fazer aqui. Tem um grupo de guerra. Era feudal. Eu consigo, se eu botar, tipo, quanto mais gente eu botar, construir o negócio, mais rápido é, certo? Sim. Ok, então todo mundo se desfila da puta. Que porra. Por isso que o meu marco, eu sempre ergo com, pelo menos, o máximo que eu consegui. Fazer muralha crescer é um pouquinho difícil, mas vamos tentar. Não, tá pegando fogo. Ah, tá, que susto. É o campo de mederação. É pra pegar fogo mesmo. Esse cara tá derretendo minério, pô. Fala aí, igual o Minecraft, cara. Caralho. Do nada, o negócio é conseguir pegar fogo ali. É pra pegar fogo. É, ok. É, ok. Fazer uma fazenda. Fazenda legal fazer onde? Perto do comando. O que é o centro urbano? O que volta é do centro urbano ou do moinho? O centro urbano, se alguém chegar perto da sua base, ele funciona tipo uma toia defensiva. Ele vai começar a tirar a flecha que tá aí rola. É, eu coloquei, acho que muito perto do negócio. Tem como cancelar? Stop. Cancelar a construção. Aí, cara. Qual letra caiu? Ah... Ele já construiu uma fazenda. Ah, mas a máquina já tem navio de guela. Tem dois naviozinhos bosta aqui de... Tô fazendo uma galho. Duas galhos. E dois navio mercânticos. Comida sendo feita na velocidade. Caralho, vocês chegaram aí já? Nossa, mano. Tá onde? Tá ali no... Como que eu marco? Ali em cima, tem um pingue do lado do mapa. Aqui, ó. Como eu toquei? Só me marquei, meu. Ah, não fui eu que eu marquei, né? Já vem aqui. Fui. Ah, tá. Como que eu marco? Tem três índices no canto esquerdo do mapa. Três índices no canto... Ah, tá. Ah, tá. Aí eu vou um... Ah, nice. É que eu tô fazendo scout pra gente saber onde tá os caras. Aí minha barca afundou lá, que eles atacaram. Por que que o meu centro urbano tá 0 barra 20? Porque ele pode ser guarnecido com aldeões sem você proteger ele. Tem um aldeão aí, tem duas setinhas indo pra uma porta. Se você clicar nesse, clicar no centro urbano, eles vão se esconder lá. Depois pode tirar eles. Ok, é que não tem entrada. As unidades demoram muito pra... Eita. Zeng, não consegue fazer um porto defensivo, no... Bicho, falta comer aqui já, velho. Tá, tô. Minha marinha de combate já chega aí. Tô mal com as casas, né? Não esquece de casar, velho. Tô mal com as casas, né? Ó, tá comendo aqui também, velho. Pessoal passou um barco, tá comendo agora agora. É ruim, pita filha da puta, eu vi o meu porno aqui. O que que eu faço, velho? Machu... Pai, que 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 eu mando matar? Toda gente está... Oxi, que ele sumiu mesmo as sombras. Jee, estou sendo muito atacado aqui velho. O recluta... Estou mandando tropa. Se tem que ela ficar... Pronta e... Span, filha da puta. Oxi, ele está de cavalo. É Batedor. Nossa, tem uma 2 suficiente para ir para matar a ataca. Ah, eu posso avançar, hein? Cara, tem muito barco, velho! Chega! Chega! Eu avancei? Ia! Chegou na air Caraca, já tá na air dos castelos? É, o Ia tá no difícil lá, velho No difícil ela usa shit Qualquer tipo dela usa Senhores, tô tendo um probleminha aqui Ou, ah, eu vou escolher Palácio de Mainwork Capela de Ar... Não faz, né? Ah não, Marco Militar Religioso Ah, que da hora Atua como uma Ferraria Tô, tô botando pressão Tô começando a botar a pressão neles pelo sul Tô com umas toas aqui Vai segurar, mas... Barco não precisa de segurar aqui não, velho Eu sou alvo De barco deles, aparentemente Tá chegando aí o reforço Tá chegando aí o reforço não Me consegue um barco de transporte Eu vou precisar A balaria chegou Ainda não Tá chegando Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tua Ajuda o maluco que tá doente Ah, acabou o pomar Ah, acabou o pomar Tem fazenda, fazenda é comida Achar esse amigão aqui Pode te proteger Beleza, pode deixar eles meio recuados Porque os caras chegarem, eles já vão encostar dentro Tem algum jeito de selecionar todos os ociosos? Só se clicar nos caras que estão dormindo do lado da população. Então, se eles são espalhados pelo mapa, sabe? Todos não. Ah. Vamos, gente. Porra. Gente, eu tô precisando de madeira. Madeira, madeira, madeira. Como é fácil pra imacar uma tropa no barco? Só clicar com o direito, não. Lógico, eu fiz um... Eu queria um barco de transporte, eu fiz um de pesca. E aí, só vai conseguir embarcar peixe nesse barco aí. Cadê meus barcos? Fodeu, vai desembarcar a gente pra caralho aqui. Aonde? Na minha costa aqui, da direita. Pegar um level 3, pegar uns barquinhos melhor aqui. Porque esses barcos meu level 1 é um lixo. Não vai, barquinho. A gente tá tendo barco com os inimigos aqui, ó. Eu sei, eu tô... Esse barco é a gente aqui, ó. Eu sei. O barquinho tá salvando aí. Façam torres aí perto do centro urbano. Que liga esses caras rapidinho também. Perto dos cais, quer dizer. Batedor. Caralho, meu batedor já voltou? Chefe, você tá numa índio? Ah, tá. O cinza, tipo assim, quando tá escuro só. Tipo assim, quando tá preto é que eu não conheço. Quando tá cinza é que eu já descobri ali, porém... Foi mais, né? Que tem que ir com as minhas tratas ali. Relaxa, relaxa. Tentando me virar aqui, não possível. Deixa eu ver qual besta enjaulada com o odd que temos agora aqui. Junco de guerra. Vai ser essa merda aqui, ó. Desembarca. Pode ser uma baliza giratórias na vez de ataque. Pode ser. Não posso pegar um pedaço da índia? Aqui, zinho. Posso sair fora da minha índia, mano. Que isso, cara? Tô construindo defesa. Cara do nada, aqui é o game nas tiras do meu lado. Literalmente, é o machião meu. Vieram lá da minha base pra erguer isso. Vem com o lixo, vem, vem. Mano, eu não tenho nada defensivo. Melhor fazer, né? Melhor. No posto avançado você consegue colocar projétil. Vou fazer muralha também. Vou deixar aqui pro lado da água. Vou mostrar aqui pro meu grupo. Feito. Feito contra os barques aqui foi um sexo. Vou pegar o cabelos da água. Vem com o cabelo. Eu vou pegar o cabelos da água. Come, te 사 RYo? Vouowy. Vamos lá para o cabelos. Vamos adipê. Vamos lá para voltar com o cabelo! Vamos lá para 200 metros. Com masquer! Não vai passar ninguém, cara Melhor eu, posso pegar um pedacinho e já colocando um machião gigante na face dos dois Coloca a galera pra ficar guarnecido no centro da cidade Como que eu mato as pessoas? Mano, vai cair Mata, mata, filha da puta Não, não custa os aldeões, tá louco? Manda esse para o centro da cidade Clica neles para o ícone da cidade, pra dentro Era dos castelos Como que eu... ah... Clica nos aldeões, clica no ícone da seta, ele vai para a porta e clica no centro do urbano Clica nos aldeões, clica na seta Seta, ele vai para a porta lá embaixo e no centro do urbano Ah, tá, guardecer Ai... Ah, a máquina desistiu Eu vou bloquear a costa deles do lado oposto Ok, a máquina desistiu Eu vou mandar um ataque nele Eu posso te ajudar no ataque Vou atacar esse cara aqui Se eu se reunir aqui na minha costa Faz pra eu sair dois barques Tá Espera um pouco, vai sair dois barques aqui também Tem mais ataque Tem mais ataque Beleza, ó Tá todo mundo... Todo mundo bem aqui, eu acho Mas... Mas tem um segundo da puta aqui ainda Que que eu faço? Tropa Como eu faço tropa? Faz torre... Com o Hedgar Tem a... Recurso Pedra no seu Elish Tá Eu vou... Então, ó Eu vou clicar aqui E eu venho em... Eu tô defendendo aqui a... É, é... Outro avançado, né? Vou colocar outro baixinho do lado oposto da sua índia Do outro lado oposto tem muralha, né? Não, do lado oposto que eu falo... Na costa... Superior ainda Tá bom a minha pele da minha ilha Tá bom a minha também Tô com 1.700 aqui, tem como eu dar pra vocês? Não, eu tô com 2.800 Tem uma ilha no meio aqui que eu acho que dá pra gente avançar pra lá Mano, me tacaram duas baterias aqui, né? Tem uma ilha no meio aqui Padre de foguetes Sub-ataque Sub-ataque Sub-ataque? Sou eu? Ah, sou eu Não, sou eu Tá bom Como que eu faço pedra aqui? Seiteias... Fortissar... Como que eu boto pedra no negócio? Só você pegar igual você tá pegando ouro Ah, tá Beleza Tô pegando pedra É, voltar ao trabalho? Não Tô pegando pedra, eu posso pegar uma puta aqui O que que eu faço? Tá, preciso fazer torre ali Acho que eu posso te mandar 3 barco grande e 2 pequenas Tá ajudando? Tá ajudando? Ajuda, pô Vou deixar um aqui de segurança Se quiser eu tô com uma mini frota aqui no sul Eu vou ver aqui no cara da esquerda Ok Os caras realmente acampou ele na terra do Nicholas Esse posto avançado aí, Nicholas, você... Você clica no avançado, é diário ou não sei se avançou? Eu avancei já Então você tem que colocar pra eles adicionar munição Nessa posto avançado aí Você pode escolher a munição Como eu faço isso? Clica no posto avançado Aí vai tá lá Ok Ceteiras e tem fortificar posto avançado Ceteiras Vocês podem vim pegar Coisa na economia dos deuses Vou fortificar, vou te fortificar esse daqui Avançando com a minha frota, não sei onde ela tá Mas por que o pessoal vai atirando no fila da puta aqui Atirando Terminou a gente precisar do negócio Fica um tempinho pesquisando Para fora Tô com medo? Tô com medo Tá com medo Tá com medo Não tem nem aqui sua frota Estamos avançando pra esquerda aqui Tô aqui Enquanto isso eu tô fortificando a sua índia Ele fica do Nikos Ele tá pesando mais Então é que Foi um bastião só Você consegue fazer dois? Então Eu só consigo fazer dois E é os dois que eu preciso poupar de ela E um já tá quase pronto na sua índia O segundo Cancela esse aí o segundo Faz lá na dele Tem um negócio de canhão aí desse lado Melhor eu acho Ele tá com proteção lá Não consegue colocar um portão aqui no sul pra mim? Opa derrubamos um cara aqui Tem um barco com cinco pessoinhas Eu vou fechar um pouco desse lado aí RUNNER FOOLS O barco de transporte vem pra costa Ae Bota em geral Foda da puta Tá eu tenho como ter um tag no pessoal aqui agora ou não? Não tenho é Ah porra Ok acho que acabou né Por enquanto sim Por enquanto sim Ok então É Vou fazer todo o meu Vou usar o trabalho? Só vejo Estão sim Uma coisa assim Para o trabalho Para o Para o Faz mais Dois parques Aqui atrás tem um com cinco carregado Eu acordei um aqui Opa Acredito é Outro Pera aí A gente pega esse cara aí Pronto Vai trutar uma terrestre ele Vi out ! Que pergunto Deu outro avô Os caras na praia aqui Pessoal, nem a bateria de foguete não consegue atacar aí Ela consegue sim, só ela pega no rim Eu to ouvindo o barulho dela atirando, mas ele ta saindo um projeto Esquisito Veja todos os caras que mudaram Canibalismo? Canibalismo? Não é nenhuma opção Não? Ah, é o próprio sumiro É que tem um bicho morto aqui no negócio Dá pra clicar em um aldeão e mandar ele começar a fatiar o bicho morto Ah, eu pensei em fazer isso com a galera que matou ele Não, mas se você bastou ele tem que deixar os caras coletarem até ele sumir É, não, agora já sumiu Já sumiu Niko, eu estou chegando com um reforço na saída Obrigado Pô, achei as caras do cara aqui Pô, achei as caras do cara aqui É você aqui, né? Minimeio capturando o local Que? Onde é o outro local sagrado que usou a gente? Gente, por que tem um monte de... É você né, Matheus? Chegando aqui Improvável Vem três barcos chegando Sou eu Ah, pera O cara O cara bateu Bateu Fazendo a B de transporte Lá nesse ponto de vitória A gente Construiu uma maravilha, como construiu uma maravilha? Tem que chegar na última era que é a 4 Deixa eu achar Deixa eu achar Vou evoluir aqui a minha Fazer o... deixa eu ver a tua Como quartel Relíquios colocados em cada um Não, quartel mano, precisando Tem que estar com o barco militar perto da base Pra defender os dois, você vai atacar lá Tem... Tô, tô mandando lá Você manda lá, Matheus? É que eu não sei Onde está o resto do meu grupo de general? Ele afundou um porto meu e saiu fora Precisa mandar, Matheus Precisa fazer umas tropas terrestres e mandar, né? Sim E aí Nicolas, tô construindo um bachão aí na sua índia Que isso? Uma construção defensiva Doze trabalhador tão aí na sua índia Ai, valeu Ó, se der merda É só você fugir com as suas tropas na direção disso Tá bom Tá bom Posso avançar de E, né? Deixa eu ver Mais um arco no arco Devemos 400 Percar que aqui nem vem compensar fazer o negócio da muralha Porque... Não é tão fechado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eles são? O que é isso? 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 Que eu sinto Onde a gente tem visão do centro da cidade dele, é sério de ser, né? Isso aí, mas a academia imperial ali tá quase tendo, só que tão rilando. Sério que nós não estamos entendendo? A gente tá acertando o centro da cidade dele lá, velho. Eu acho que não tem esse pixel. Tirei todos os barcos da academia imperial. Niko, se não se assuste, sou eu que tô fortificando atrás da sua ilha. Opa, pode fortificar vontade. Vai direto. Oh, tô ficando bonitinha meu negócio, tá desorganizado. Calma. Tá desorganizado, se fortificaram é do centro aqui. Esse barco é mais pesado aqui. Ou na real, peraí, navio de transporte. Vou pegar vocês. Vou pegar vocês. Eu posso mandar 15 arqueiros ali. 5 baterias de foguetes, uns... 14 arqueiros e 5 cavalos. Mas eu tenho que fazer aqui o navio de transporte, né? Nós tiramos a ilha pelo outro lado lá, que a gente não foi ainda. Vê o que que tem. Ó, Nicolas, qualquer ataque que vem você ou vai vim por esse buraquinho que tem um ouro. Que eu não consigo fechar ele por causa do ouro. Ou pelo lado que tá meu bastião. Ah, poxa. O que que tem isso? O que? Muralha? Caraca. Que da hora. Enquanto isso que eu tô caindo meus... Minha frota... Preciso de mais... Maneira. Meu navio enchendo saco na academia imperial. Eu acho que não tem essa melhoria aí pra aumentar a carga. Eu não vi, pelo menos no meu. Tem dois xavecos aqui, né? Tô trazendo... A galera da pesada. Vou até botar os barcos por aí, porque... Tá precisando. Ih, cara. Diga. Eu consigo atacar. Neclus, não sou da mora de que eu fechei aí? Ah, vai aí. Vou cá por nelos, cara. O que é que eu sou da mora de que eu fechei aí? Eu tenho o barba, mas chegou o pessoalzinho aí. Eu tenho 29 mil de elite aqui Inclusive deixa eu lançar uma barca aqui, qualquer outra Precisa de comida O que deve estar fazendo? Estou fazendo infinitas, então eu tive que fazer várias Tô com 18 besteiras aqui no navio de transporte Traz ai Eu acho que eles não tem igual pra revidar ainda Você tá com esse monte de galéia ainda Tô se reunindo aí com eles É, pode ser um ator de homenagem, acho Epoca Que você tem um ator de homenagem Então eu tenho uma existência Eles vão conseguir que eu tenha além Com você Me ajudar Tem um ator de homenagem Sim, é um ator de homenagem Caralho A qual é chama aquela deusa lá que vocês falaram que é O nome da mecha Na América, tem que parar ou não? Ei, tamo junto aqui, Zono O que? Os navios aqui, a frota aqui Acho que eu estaria com medo do caminho atacando lá, mas tá difícil Vou tentar trazer mais gente Tentando chegar lá Tem como diminuir o zoom ainda mais? Ah, tá aqui Redefinar câmera Girar Redefinar Ah, legal Tem como, tipo, reduzir ainda mais o zoom ou não? Nicholas, agora que eu terminei de fazer a muralha inicial Eu tô... Tô construindo torres Beleza, obrigado Ah, poxa! Quem chegou aqui? Viu, mano? Não dá uma... Desculpa de flash ali Minha frota Por que ele está acertando? Ih... Por que eles tiraram? Calma É... Chegou o drop nele, no lugar que eu puder vim Vou trazer a infantaria aí? Pode me ajudar aqui, velho Tô trazendo os arqueirinhos aí, mas... Estão... Eu não lembro, desculpa Dezoito arqueiros, vão chegar e os arqueiros Espero que dê, velho Espero que dê, velho Ainda bem que eu construí esse forte aqui Segurou Tô... 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 Dois foguetes Tô... Tô... Dois foguetes Deuando as stre Spectre do cheiro Tô... 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 Tem hora de destruir com quadril de foguetes Stell setting ViuXU analyses y'amarelo Meu último barco é o Baoshuan, seja lá o que seja isso Carinha desimposta, onde você está meu querido? Cheguemos caralho Eu vou fechar aqui também na frente com uma muralha Eu vou afunilar eles no meu baixinho Os senhores que estão na ofensiva precisam de reforço, alguma coisa? A barca é sempre bom, se tiver barca Estou usando para segurar as fronteiras aqui por enquanto Estou trazendo os tribus aqui Só esses caras aqui vão durar muito não A gente pode avançar pela parte de baixo aqui Não tem nada, só tem passagem de recurso Porque o meio lá vai precisar dos tebuchetes Nossa, minha toy está dando dano de fogo em marco Como que eu acho umas pedras aqui? Tem que procurar na mão mesmo Acabou Acabou Eu tenho aqui para cá, nossa, mal longe Se você ficar assim para sempre, você leva essa construção É porque ela acerta as baterias de foguetes Ela chegou literalmente na cavalo aí A gente vai só segurar, primeiro tribusia para trabalhar aqui A gente vai cair no meio ali O que ele está atacando acho que vai rápido Pode ir para cá Peguei Tem um barco delicioso que está caindo na tebucheta aqui atrás Espera aí Agora sim é da cidade Mostra que você tá fazendo isso aqui É... Eu... Preciso, mano então... É, qual como faz o navio? Ele vai construir o cais e cuidar da âncora Não é, não é Não é, não é Não é, não é Eu, não é Isso É Ah Eu acho que ele está virando um barco, eu esqueço o barco caralho Esse cara tem 4 relíquias, 5 relíquias no tempo dele Meu amigo Isso Nossa senhora, é brutal né, velho, a tribuxa Coisa Achei numa merda, ganhada, porque isso? Esse barco é bom no Bauchuang Olha o canso aqui O que serve toda a sua homenagem? Abufar as 3 de defesa e outros Porra E sabe essa construção que eu fiz na sua ilha que está segurando tudo? Ah É ela Só que a minha é um marco e a minha facção Que eu estava virando Ai, achei pedra na ilha do Nicholas É, eu estou flitando a chaco também É um barco aqui Tem um barco aqui, velho Se quiser ir pra botar ele, sim O transporte é pra Pra em ponto da Índia Opa, meu Deus, o Pablo tem balíssimo de bordo lá de batalha, né? É a vida de demolição É a vida de explodir Se quiser montar seus barcos pra se defender lá, eu acho que já não deu Tudo bom Vou botar esse cara aqui É nem o restante na minha f... Quanto mais madeira eu pego, parece que menos madeira eu tenho Alguém é louco Já tinha feito mercado pra gastar isso Essa máquina aqui desistiu Foi uma, hein? Eu vou botar os barcos e... Eu vou botar os barcos e... De parar no cais Pra próxima ida Olha a situação aqui que eu tô rindo há 30 minutos já na minha baixa. Porque os arqueirinhos não conseguem matar um monge, é que os outros dois curam ele. Mata o monge, peraí, velho. Mas ó, tem três monge, ó. Olha a minha base. Cada um vira em um, cada um mire em um. Mas não vai, cara. Ó, você vira nesse, você vira naquele. Olha lá. A estratégia suprema. É como ganhar no modo pacifista. Olha a barquinha, buscar o povo. Achei um outpost deles aqui, que eu já nem vi. Vou montar um ataque nesse aqui agora. Aqui tem barco militar disponível. Tô avançando com um 16, tá aqui. Tô dando uma sobrevivida agora. Ele tá erguendo mais corto, tá aqui. Só reparando os meus locais aqui, já abasso o processo. E aí, eu vou botar dois. Eu vou botar dois. Comigo. Como que eu faço? Faz o mercado, faz os... Eu fiz. Eu acho que tô fazendo. Aí você coloca os carinha com... Estábulo, campo de arqueiro, mercado aqui. Comerciante. Aí você faz comerciante nele. Comerciante? Comprar em madeira, vender... Comerciante, mercador, primeira coisa. Mercador, ah. Onde que tá o seu falando isso? Tá aqui. É, compring aqui, né? Achei. Vou mandar meus fazer comércio aí. Opa, beleza. Tô fazendo aí e mandando pra ele. Essa frota que tá vindo de daqui, já vai atacar? Eu tô... Vou reparar no seu porto e a gente vai pro ataque. Dá pra reparar em porto, tá ligado? Não dá. Nem eu sei. Então, se... Calma, tô me atacando, não. Palácio, comece a fazer arqueiro aí. Aproveite só um pra curar a galera que vai ficar machucada aqui. Tô fabricando quatro navios de combate por... Por... Você já que... Chega. Peraíba. Um monte. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Wow. Vamos lá. Massima, a evolução máxima é 4, né? Sim. Cara, é a universidade. Os caras do segundo tem que buscar, velho. Mateus, vamos lá, vocês andem aqui, eles vão pegar a ilha. Na praia ali. Só um segundo que eu tô enfrentando uma resistência aqui na costa. Acho que matei, o único que eu achei é o maneiro. Tinha 4 aldeões aí. Achei. Fou. Ok, foi os 4. Tá avançando pro... do meio. Levantando, isso já eu vou trazer a artilharia aqui. O cara, infelizmente, matou meu trebuchet. Se esperar um pouco, eu trago o recurso. Tô mandando aí um pouquinho de coração. O importante é que é de coração, velho. Vai ó ó. Oh, devolve meu barco?! Um senhor, o Bruno foi empurrando meu e mando. Hum, não, tô vendo com mais... 8 barcos snipers britâneos. Alguus filtristas, devirビdou. Vamos láicks, a sua mão pedido, eu vou falar sobre a fração. Alfredo blanco, Calma, tenta também desembarco Trem de vocês Vira pra cá e vem daqui Ah não gente, calma aí Organiza esse espalho aí Você aqui, você aqui Aí você daqui, monges Ah, focar no centro urbano da capital é CTRL H Não tem fuga amigo, apenas a morte Eu tive um pequeno problema envolvendo um desembarque da minha costa Chegando com o bonde aqui Socorro, socorro Bate seus amigos Chegamos rapazes com os refri Tá tendo uma festinha aqui Que legal Nossa, programação e agressão Tô recuando um pouco pra reparar Que legal Que legal Que legal Que legal Não tem problema Na minha barba Bundo, bundo, bundo Que legal 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 Caralho Olha o range Desse navio chinês Que legal 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 Não, 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 não. A gente já pode colocar ela é muito difícil, nem fudendo. Tô indo aí pro canto superior. Parece que não aguentaram a pressão dos meus navios, não é mesmo? Sente a pressão neném. Porque eles são um xaveco. Tá difícil a briga. Tá difícil sair a briga da sua torre contra o barco deles ou ainda? Não? Uma luta épica ali. Já afundou uns 200 parques essas torres. Acho que esse aqui já foi. Esse aqui era difícil, hein? É, esse aqui foi difícil. Eu tô bolinando aqui a direita, destruí todas as portas quase que quero. Tô juntando a galera aqui pra levar aí agora. Eu tô com a grande armada que avançando pelo mar. Tô com a pequena armada. Tô me aproximando do... não sei de quem que é esse, mas... Beste de... Atenção do coneiraente é Fin풍. Eu tô... estou fazendo a ninpa, mas... Qualquer coisa que veja do mar. Um galeão de ideias negras Outro craque em direção à praia Você foi um bom soldado, você, Xavec Corra, corre, por favor Fogou Chegou o reforço Como é que minha carnal não sabe nadar, vou trazer nas outras praia Aqui eu já amassei a carne Tem que matar os caras, reparando Posso amassar aqui Falta o que está no meio Eu pego todo mundo, levo para o porto E aí pego um negócio de transporte, né? Você fez uma novidade de transporte É, eu já fiz aqui Ah, 16, Xavec Máquina fica perdidinha sem porto É normal, eu fui a partir dele Acabou que eu jogo isso na vida, né, velho? Eu tô, mano E se ficar reclamando, eu vou pegar, mano, arquitetura de full A, felicidade Não, é claro Eu acho na hora que você tá jogando ainda, velho Aqui é o tutorial, é pra gente na guerra, velho Vai resolver na triga e você vai pegar recurso Uma hora você vai ajudar com a tropa, velho É normal A primeira, o Zeng me carregou totalmente A Xemuna também Eu carrego o meu time inteiro Uma hora, todos os momentos Eles têm mais um porto, meu Deus Eu destruí cinco Eu destruí cinco, velho E eu já destruí sete Mentira Mano Mentira da veja Parabéns pros caras que ainda estão segurando o ponto de meio Alguma coisa que eu não sei o que, velho Dá vontade Ué, você cobrou o que aqui, né? Tem umas posições pra direita aqui, tô indo lá dar uma olhada Fazer a maravilha da China, vamos pra ver Caralho, Matheus, tá com pouca tropa aí Só 16 marquinhos nesse Alguém presta mil de alimento? Mil? Claro Não quer mais um mil Eu tenho 12 peixes E 3 mil pedgas se tiver também Pedra Não Não Como que eu te empresto? Não Clicando no ícone das dois machadinhos lá no topo superior direito Aí você vai clicando no recurso aí em cima de mim E depois enviar lá embaixo É Você quer o que? É comida, né? Pedra Pedra Não, é pedra Pedra Eu não tenho nem pra viver Eu não tenho que fazer uma maravilha não Tem um mil e noventa e oito Se eu achar algum lugar aqui perto de pedra Eu te dou o que eu sabia aí Se a gente tiver tropa, a gente remarca nessa ilha Cara, eu acho que não é na ilha não Essa ilha tá com um negócio branco Mas eu vou te embarcar aí Eu acho que é aquela ilha do lado esquerdo do EVD Emotamento Fuzilando que nem é de barco, mas... Cheguei com esse refri aqui rapaziada Eu tenho dois navios que apoiam aqui Os caras que até agora estão atacando na brasa, tá? É um marco que tá derrubando todas as torres Eu vi, velho Tem um pixel de alcance mais do que o meu A IA intermediária foi eliminada agora Como que elimina? Ele destruiu todos os marcos de construção dele Já viu o que era Mano, olha onde eu tava no outro local sagrado, na moral Olha isso aqui Olha isso aqui Na ilha dos caras, velho Na ilha dos caras Eles foram lá no meio pegar Genial, os caras podiam ganhar o jogo Eles tinham que ganhar esse jogo há muito tempo já Nossa, mano Eu acho que eles estão nessa Caralho Eu nem fiz mercado pra comprar coisas aqui Estão mandando minha frota pra lá Pelo menos Caralho Eu não fiz mercado, velho Eu não faço mercado nessa porra aqui Porque é marítimo Tem que ser um navio mercante Eu fiz um lá no Nikon Você também Eu sei o que você quer que eu fiz Cara, não tem pedra nessa porra, caralho Não tem O desafio desse mapa é esse Não, tem a ilha do meio que a gente nem explorou lá Tem Tem Ah Quer tentar mandar um Um scout lá Ah, mas agora acabou já É só matar o A tetra lá Não consegui nem Vender madeira Madeira nunca conseguiu pegar Então vende isso aqui Compre mais pedra Nossa Meus barcos são muito lentos Nossa Meus barcos são muito lentos Ander Liga o hack dos barcos aí Opa, é monstro Não Não, olha Olha a velocidade dos meus barcos andando Os caras que saíram da minha base estão chegando em você Porém os bichos quando abrem fogo derrubam qualquer barco seu Se fosse no combate Isso meu Eu tenho certeza que vai para você ir se levantar dentro dos seus barcos últimos Mas como não é o combate eu estou vencendo na velocidade Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Capoeira, mata um É aqui Grande armada Avançar Avançar Nossa Eu tenho um barco que está com incríveis 27 de De RAP É, acho que tem melhoria de velocidade de barco quando eu sou porco Por que esse local sagrado? Só tem saiu que eu sou Então, eu fiz todas as melhorias dos meus barcos Universidade não tem nada, sei lá Não sei, eu não fiz universidade Não faço universidade Com o que recurso? É para a ilha do meio aqui Caralho Que ilha do meio, velho Ah, depois Que preguiça de fazer barco Eu não tenho barco de transporte se eu não me engano E eu estou sem limite de tropa É, eu preciso de uma ajuda na praia com 16 pessoas ali me esperando Eu estou na... Aonde vocês estão indo? Eu estou na do meio aqui Vem aí onde você está para desmarcar Esse barco é seu, Nikos? Oi? Esse barco ali é seu, no meio de transporte? É meu, é meu Aham Você está indo para onde com ele? Não sei, estou tomando pedra É porque esse aqui tem aldeão? Oi? Aldeão é isso aí? É... é é é é Aham Desembarca na ilha do meio, vê se tem... Vem para a praia para desembarcar aí Pode ver? É aqui na frente E qual coisa de parque? Todo mundo é... Ah, desembarcar com a lição Ok Certo Agora eu seleciono todo mundo e... Como uma palma a costa Boa tata a todos Mas eu queria dizer que o meu parque está andando sozinho Tem zero pessoal entre ele e ele também Normal Chegamos rapazes Tô com um fóssil aqui Uma feitoria litorânea, local de comércio Você pode mandar um navio mercante aqui no cais Para pegar recursos sem você aí Ele fica procurando por ouro basicamente Pedra Por ouro você consegue procurar pedra no mercado A Dani iniciou ele Opa Já vai querer jogar? Deixa eu ver aqui A gente aceita qualquer nível de dificuldade aqui, cara Não precisa saber jogar para jogar com o Noelen Mentira, eu tive que fazer um curso para jogar com ele Mentira, eu tive que fazer um curso para jogar com ele Deve ser Oh, vou a esse local sagrado, aqui tá? É que tem um sacerdote, não tem Ele vai pegar ele Como assim? O local sagrado precisa ser um sacerdote para pegar ele Tá vendo que o cara tem um monge do lado ali? O cara foi lá e pegou aquele monge que tá ali Ah... O cara foi lá e pegou que é aquele monge que tá ali Existiu, então. A próxima mapa é terrestre, mas aí, tem isso. Ah, tem mapa melhor que esse? Tem. Mas que ele torna pra ele. Esse mapa foi focado em combate naval. Normalmente, sim. Normalmente não, né, que tem os dois. Mas o terrestre eu acho mais legal. No terrestre o Zang vai em China, faz uma grande muralha e segura todo mundo. Enquanto isso ficou vazio no arqueiro e parreia no mapa. Os caras pegam todas as relíquias. Um tempo tinha 6, dois que tinha 2, outro que tinha 3. E perderam. Tem uma crítica pro quem fez esses mapas. Nesse jogo. Ele não soube balancear água em mapa de terra. E terra em mapa de água. Ou o mapa não tem água. que você quer. Mano, não tem caída financeira. Mano, eu dou aqui se eu dou um stack pra cá. Falou comigo? Pra aí não tem mais nada. Eu dei ordem de ataque e eles estão atuando. Eu dei ordem de ataque e eles estão atuando. É uma hora não chega. Tem que acabar tudo o resto. Meus mercos não tem alcance. Eu não tenho pantarias. Sem defendê-lo as massas. E não tem como uma cara já. O jeito mais fácil de se aprender é colocar 7A não é muito difícil. 7A. 7A como muito difícil. Acaba em 15 segundos. Mano, eu quero um negócio que parece assim. Só explorar. Tem esse negócio. Você pode botar uma IA no fácil. Pra brigar com você. Ela quase nunca vai te atacar. Vai cá. É que aí não tem modo campanha. Normalmente você aprende mais o modo campanha. Não vai ter. Vai, mas não lançou ainda né. Por que eu acho que o que sobrou deles está no meio. O Mikuzan do IA no meio não tem nada. É. Falta um Marco. Aquele ali. Ah, tem o local sagrado. É verdade, Marco é o militar. Tô reparando aqui. Acabou. Vitória. Legal que a gente matou aí a difícil primeiro sem querer. É, foi difícil mesmo. Mentira, foi mó fácil. Pode pôr todas ainda. Não. É só atraso. Eu atrasei muito pra entrar na última era. maskaboutizante queihisenseiquinha. Óh. An viennent tycker. É, aener...